Oi gente, tudo bem com vocês, Brasil? Comigo tá tudo ótimo E no vídeo de hoje eu vim aqui pra trocar uma ideia firmeza com vocês Sobre um assunto que já tem um tempo que eu tô querendo falar com vocês E eu acho que seria muito legal a gente trocar experiências aqui Nos comentários, que é sexo durante a gestação Eu recebi essa sugestão de pauta aqui pro canal De uma seguidora lá no Instagram E eu achei o assunto incrível Porque, cara, como é tabu a gente falar do nosso corpo E dos nossos desejos e das nossas vontades E das coisas que fisiologicamente nos acontecem, né? E naturalmente acontecem Eu vim aqui pra dividir um pouco de experiência e falar um pouco sobre o assunto Eu pesquisei, estudei um pouco, conversei com o médico e tal E eu descobri, depois de muito tempo, que manter relações sexuais durante a gravidez É uma coisa muito benéfica, digamos assim Do ponto de vista clínico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional É algo que traz vários benefícios, sabe? Nesse momento da nossa vida Quando a gente pensa em manter uma relação saudável com o parceiro, né? Com a pessoa que tá com a gente durante a gestação A gente tem que pensar que a gestação é um período de muita mudança, né? É um período de muita transformação Então a gente fica muito louco e muitos hormônios e muitas coisas acontecem E uma das primeiras coisas que, pelo menos comigo, aconteceu muito foi o quesito insegurança E é insegurança em todos os sentidos Pra quem já passou por um aborto espontâneo, que foi o meu caso, ou mais de um Um dos maiores medos que a gente tem é que isso aconteça novamente Então a gente fica aterrorizada A ideia de provocar isso sem querer De fazer alguma coisa que possa provocar isso sem querer E aí a gente fica naquela, né? Tipo, cara, será que eu deveria fazer? Será que não? Porém, vários estudos apontam que manter relações sexuais durante a gestação é algo benéfico Desde que a sua gestação seja saudável Então que você não tenha nenhuma intercorrência Que você não tenha sangramento, nenhum tipo de dor Perda de líquido considerável Nada disso Se você não tiver nenhum tipo de problema associado à gestação Tá super liberada Então, assim, eu não sou experte pra falar no assunto Porque eu acho que isso é muito particular, né? Durante a gestação a gente fica tão esquisita Pelo menos eu me sentia assim Né? Essa insegurança toda batia Eu me sentia tipo, ai, mas será? Não sei, não sei se eu tô preparada Não sei se é isso que eu quero, não sei E aí, tipo assim, vem os enjoos, né? Em alguns casos vem o cansaço, vem a dor nas costas Vem a indisposição Vem o sono, vem a insegurança Vem tudo Tudo acontece nesses três primeiros meses Ou às vezes até o nono mês de gestação E aí a barriga cresce, pesa e sabe? Enfim, tudo acontece E por isso que eu acho que manter uma relação saudável durante a gravidez Só vai acontecer se vocês tiverem diálogos Se vocês conversarem Se vocês falarem sobre aquilo que vocês estão sentindo Aquilo que um quer pro outro O que o outro deseja, sabe? Pra si e pro outro também Eu achei um site muito legal Que fala sobre razões pra você manter relações sexuais durante a sua gravidez Claro, se a sua gestação for de baixo risco Se você estiver bem Sempre importante conversar sobre isso nas consultas Com o seu médico, com a sua médica Leva seu marido, seu namorado, seu parceiro Converse com o médico Fala, olha, a gente sempre teve essa rotina Ou não, a gente tá querendo ter ela agora e tal O que você acha? Você acha que eu tô bem? Tá liberado? Não tá? Porque sem indicação médica também Você vai acabar ficando mais nervoso Mais sem saber se deve ou não Então vai, procura o médico, tá? Mas, olha só quantas razões legais a gente tem Pra fazer sexo durante a gravidez Garante o seu bem-estar e o do bebê Porque ele vai estabelecer um vínculo amoroso Um vínculo físico e emocional entre vocês muito grande E isso favorece o seu emocional E quando o seu emocional tá mais estabilizado durante a gravidez Você acaba se beneficiando e o seu bebê consequentemente, né? Combate o estresse Anda de mãos dadas com a sua autoestima Lembra que eu falei? Cara, é muito difícil manter a autoestima elevada durante a gravidez Nas minhas duas primeiras gestações Eu tinha autoestima aqui em cima Porque eu me sentia bonita Eu fiquei assim, não ganhei muito peso E tal E aí nessa eu falei, meu Eu não sei se é porque eu engravidei um pouco mais velha Mas, sei lá Eu me sentia insegura E aí no começo eu tava vomitando muito Então eu me sentia muito tipo Sabe, meu Deus Eu não estou me reconhecendo Minha pele ficou péssima Tudo aconteceu Então Também traz benefícios pra sua autoestima Querem não, não Quando você se sente desejada pelo outro Quando você se sente amada, querida pelo outro Isso melhora o que você sente em relação à sua própria imagem O que você sente em relação a você Então, é que isso é bom pra autoestima Tá, meninas? As benefícios emocionais Porque essa fase ela é acompanhada por uma série de mudanças Psicológicas, emocionais e hormonais Né? Quanto mais apoio você tiver, melhor Aumenta o desejo sexual Eu não sei Eu já vi alguma Conta pra mim nos comentários Se você quiser participar desse debate Aqui, dessa roda de conversa Muitas mulheres dizem que sentem mais desejo Quando estão grávidas Outras dizem que não Que tipo Nossa, ranço Não quero por mim Não transava nunca Então Me conta Tá? Me conta Aumenta o prazer Aumenta as defesas corporais A ciência conseguiu comprovar Que fazer o sexo durante a gravidez Ajuda a manter as defesas do corpo mais altos Então diminui o risco de você ficar doente, cara Nossa Top As dores na gravidez Porque Toda vez que você tem um orgasmo, por exemplo Você libera o citocina no sangue E quando você libera o citocina Esse hormônio vai relaxar os seus músculos E ele vai diminuir as dores, né As tensões que a gente sente durante a gravidez Tá? E por fim Te ajuda na recuperação pós-parto Minha doula já conversou muito comigo sobre isso Que quando você tem essas relações sexuais, né Acontecendo durante a sua gestação E todos os outros benefícios que eu falei Você tem uma parada também de Fortalecer o seu assoalho pélvico, né Todos os músculos e ligamentos que a gente tem nessa região pélvica Eles ficam mais fortalecidos Então se você tiver eventualmente um parto normal A recuperação é bem melhor, né Mais acelerada Então olha quantos benefícios você tem De manter a relação sexual com o seu parceiro Minha opinião pessoal Quando você está se sentindo segura Está se sentindo bem em saúde E tem uma pessoa do seu lado muito bacana Que te entende, que te respeita E que entende os seus limites E topa esse rolê com você E as coisas fluem, sabe De uma maneira boa e gostosa Eu acho que não tem porque não fazer Sabe, eu sempre acho que durante a gestação É um período que a gente está tão sensível A gente está tão vulnerável Que quanto mais apoio a gente tiver Carinho, compreensão e muito diálogo Melhor para a gente passar por essa fase De uma maneira mais tranquila De uma maneira mais amena E quando a gente fala de relação sexual também Não é só o ato em si Mas é todo o clima que rodeia tudo isso Sabe, são todos os carinhos Todos os beijos Todos os amassos Todos os cheiros Todas as, sabe assim É como se fosse um ritual Que envolve esse momento Acho que isso Fortalece vínculo entre as pessoas E querendo ou não Você se sentindo mais conectada Com alguém que você ama Com alguém que você está Está ótimo Gente, então é isso É isso que eu tenho prazer Sobre isso Mas lembra sempre Procura seu médico Conversa Troca ideia Chama seu parceiro Seu parceiro para conversar Troca uma ideia legal Vê o que para você Se encaixa melhor E divirta-se Divirta-se Porque logo o bebê vai nascer E aí talvez as coisas desacelerem um pouquinho E aí não são mais as mesmas Demora um pouquinho Para a gente entrar naquele ritmo Do pós-parto e tal Eu vou dividir com vocês O meu pós-parto Quando eu tiver o Bento E falar para vocês Como é que eu estou me sentindo Eu acho importante a gente Ter diálogo sobre o pós-parto Muito antes do bebê nascer Sabia? Eu acho legal a gente conversar Com o outro E falar Olha, eu vou precisar da sua ajuda Eu vou precisar do seu amor Eu vou precisar do seu abraço Eu vou precisar da sua compreensão Nesse momento Que vai ser um momento difícil Assim como é durante a gestação inteira É um momento de transformação É um ritual de passagem Estar grávida Parirem, né? São muitas coisas Que envolvem esse momento E é isso Minha opinião Tá aí Acho que eu não conseguiria gravar Nada melhor que isso Um beijo para vocês Se inscreve aqui no canal Se você é novo Seja muito bem-vindo Se você está chegando agora Viu? Até as malicápias ficaram animadas Eu sou a Paloma Eu tenho 30 anos Eu sou mãe de 3 meninos Bernardo, Rodrigo Estou grávida agora do Bento Que nasce em julho desse ano Seja muito bem-vindo Se inscreve Deixe o seu like Seu comentário Divide aqui embaixo, gente As opiniões e experiências de vocês Com outras mulheres Com outros homens Com outras mães Com outras famílias E vamos conversar Né? Diálogo Sempre Um beijo